Você é a minha vida Os meus olhos estão tristes Penso até que vou morrer Por que você age assim Querendo me ver sofrer? Depois que perdi você Jamais tive outro alguém Minha madrugada é fria Os meus braços sem ninguém Onde andarás agora? Pois não quero te perder Quero te abraçar bem forte Dizer que ainda te amo Esses dias sem você Parecem ter sido um ano Vem pra me fazer feliz Me tirar desse abandono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Sem você não sou ninguém Hoje me veio a cabeça E uma velha mala abriu Eu guardava os meus segredos Nos bons tempos que vivei Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Cada frase uma saudade Que sempre carregarei Só ela Que fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Ela vive em outros braços O seu corpo já tem dó No seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olhos baixos nas ruas Já estou pra me apagar Desfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela Que fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Só ela Que fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis A mulher que eu mais quis Só ela Que fez o homem mais feliz O ela Eu estava muito longe E de repente apareceu você No meu pensamento E então eu parei Parei e fiz esta canção pra você Olha Nesta noite calma Sinto em minha alma Você aqui Olha Olha Ainda nesta noite Continuo triste Pensando em você Olha Lembro como agora No romper da aurora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça E aqui Nesta distância Que é tão grande Trancado Neste quarto de hotel Eu penso Será que vale a pena Estar tão longe Se você que eu tanto amo Está distante Olha Eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha Este amor eterno Nem com o inferno Pode se acabar Olha Lembro como agora No romper da aurora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça Olha Eu peço Não me esqueça Não me esqueça Eu hoje estou Meio cansado Estou desafinado Com os meus problemas Pois a minha amada Está meio calada Deve estar pensando coisas Vejo que seu rosto queima Quer dizer alguma coisa Mas as suas conclusões Acho que não foram boas E pela cara que estou vendo Pelo que eu estou sentindo Pelo que eu estou sentindo Eu posso até estar devendo Perdão, meu bem Eu posso até Quem sabe estar errado Mas fale um pouco Desse mal danado Eu posso até pedir perdão Perdão, meu bem Perdão, meu bem Eu posso até Quem sabe estar errado Mas fale um pouco Desse mal danado Eu posso até pedir perdão Eu hoje estou meio cansado Estou desafinado Estou desafinado Estou desafinado Com os meus problemas Pois a minha amada Está meio calada Deve estar pensando coisas Vejo que seu rosto queima Quer dizer alguma coisa Mas as suas conclusões Acho que não foram boas E pela cara que estou vendo Pelo que eu estou sentindo Eu posso até estar devendo Perdão, meu bem Perdão, meu bem Eu posso até Quem sabe estar errado Eu posso até Mas fale um pouco Desse mal danado Eu posso até pedir perdão Perdão, meu bem Eu posso até Quem sabe estar errado Mas fale um pouco Desse mal danado